O Vale Shop de volta na Foca Imóveis, mas hoje a gente está na unidade Prime, que fica aqui no Chaparral. O Marcelo está aqui do meu lado e ele vai explicar por que aqui é diferente. A Foca Prime foi criada para fazer um atendimento especializado, um atendimento realmente Prime, conforme o nome, para dar um atendimento para um cliente com um pouco mais de privacidade, com conforto. Hoje nós temos profissionais aqui hoje na Prime que proporcionam esse atendimento, com corretores capacitados e treinados, em condição de falar tudo a respeito do mercado imobiliário e seus dados campos. Na parte de lançamento, na parte de remanescente, de imóveis prontos, tudo você encontra aqui com atendimento diferenciado. E aqui também se o cliente quiser deixar seu imóvel para vender, o local também é possível, né? Pode, ele pode chegar aqui, entrar, procurar um dos nossos consultores, deixar o seu imóvel para alugar, o seu imóvel para vender e também pedir uma consultoria com relação ao mercado, o que vem acontecendo em São José dos Campos. O telefone e endereço da Foca Imóveis você confere aqui no seu vídeo, Foca Imóveis, não deixe de conferir.